A dança do ventre quem já viu gostou de ver E pra quem não viu agora vai aprender A dança do ventre Estão fortes, vamos fazer isso hoje e amanhã vamos fazer o que queremos. Be the people. Sim. Sim. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer um pouco. A mesma coisa que nós fizemos ontem. Vamos nos ensinar aqui. Vamos lá. Esse é o meu treinador de pesquisa aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha como um gumbia. Um gumbia. Vamos começar a fazer os últimos 2.5lbs. Não acho que vai ser um problema. Ainda tem muita energia. Vamos fazer isso. Vamos lá. Alguien vai ter que pagar a billa. Ei, treinador. Ela não acredita em mim. Por que? Não acredita em mim. Olha o que? Ela não acredita em que você recebe os tickets para hoje. O que tipo de tickets? Você não acredita em que você recebe os tickets? Ela não acredita em que você recebe os tickets. Para o show? Sim. Sim. Nós temos. Você quer? Circa. É um treinador. Ele é muito bom. O cara lá. Circa artistas. Vamos lá. Vamos lá. 8 o'clock. Você fez isso. Enfim. Em haleou. Vamos lá. 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 Vamos lá.